Melhorou um pouco, é natural. Natural que tenha melhorado, mas... O campeonato não acaba aqui. O campeonato, para nós, ele necessariamente terá uma sequência até o final do... Até a última partida. Nós não podemos nos dar ao luxo de relaxarmos em razão do nosso passivo, que ainda é alto. Então, nós temos que ter essa dignidade. É um fato interessante. O torcedor são paulino não nos cobrou nada esse ano. Nós não demos nada ao torcedor esse ano. E nós também não tínhamos o direito de, de repente, proporcionar uma decepção como essa. Até pela demonstração que eles estão dando a todos nós. Hoje, o que nós vimos lá na nossa saída do centro de treinamento foi uma coisa que impressionou a todo mundo. E na contramão da história, de tudo que nós temos visto, com chegadas de equipes em aeroportos, em saídas de centro de treinamento, com cobranças, com agressões, com ataques, a torcida de São Paulino, ao contrário, tem feito um outro papel. E eu gostaria muito que isso daí fosse falado, porque as coisas ruins, elas são mostradas exaustivamente. E as coisas boas, às vezes, passam desapercebidas. E o torcedor de São Paulo veio na contramão de tudo isso. Por isso que é o principal artífice desse início de recuperação que nós tivemos, mas que ainda não está concretizado. Até respiramos um pouquinho melhor durante essa semana. Mas, no final dela, já teremos novamente um novo confronto direto. E teremos que estar ainda melhor preparados.